Olá pessoas, quem você fala? Eu sou o Michael Kister, estamos aqui em mais um vídeo para a internet. Porque nós trabalhamos aqui, né? Nós somos desses assim que trabalham na internet, nós fazemos estas coisas aí. E o tema de hoje do vídeo é... Pessoas famosas que ninguém sabe o nome. Dá pra ler? Pessoas famosas que ninguém sabe o nome. Esse é o vídeo de hoje. Kotaku, fala uma pessoa que é famosa e tu não sabe o nome. Como que eu vou falar, se eu não sei o nome? Não, fala assim, específica ela. Uma pessoa assim que tu fala, ó, essa pessoa é famosa, mas eu não sei o nome. A do... Adolf Hitler. A mulher da estátua dos Estados Unidos lá, da Liberdade. A estátua da Liberdade? A estátua da Liberdade. É, eu não sei o nome dela também. Será que ela é solteira? Será que ela é ela? Ela pegava a mulher? Imagina a estátua da Liberdade transando. Será que ela é alguém? Hã? Será que ela é alguém? Ou ela é uma pessoa? Pode ter uma escultura que, tipo, foda-se que está aliado o nome. Hã? Porque ela também acha bem que ela ergueu. É, eu não sei. Eu acho que ela... Eu acho que tinha acabado a luz. Ela deu um blackout, assim, dela foi pegar assim, tá ligado? Mas por que Liberdade, eu não sei. Eu acho que Liberdade deve ser o sobrenome dela. Ah, pode ser. Estátua da Liberdade. O nome dela é Estátua. E o sobrenome da Liberdade, assim, o RG dela, assim, Estátua da Liberdade. Esse é o nome dela. Não, eu não duvido, tá? Que tem alguém chamado Estátua da Liberdade. Estátua da Liberdade. Porra. O tema do próximo vídeo, pessoas com o nome estranho. Boa. Mas, bom, essa ideia eu peguei de onde? Peguei de uma página, obviamente, tá? A página aí, vou mostrando pra vocês. Eu vou mostrar algumas pessoas aqui que são famosas e ninguém sabe o nome. E vamos discernir sobre elas. Por exemplo, esta pessoa aqui que vocês estão vendo da nossa nota de dinheiro. Eu não sei realmente quem é essa pessoa. Não sei nem por que que ela tá no dinheiro. Tu sabe por que que ela tá no dinheiro? Acho que, tipo assim, às vezes... Às vezes acontece assim, quando o cara quer anunciar aqui no canal. Ele paga uma quantia de dinheiro aqui pra nós, tá ligado? Aí a gente anuncia aqui. Eu acho que o cara, ele pagou pro dinheiro pra anunciar no dinheiro. Eu vou assim, não, a gente paga mil dólares por mês se tu deixar minha carinha no dinheiro. Imagina se desse assim. Eu não sei... É uma mulher ou um homem esse cara? É uma mulher ou um homem? Esse cara. Então por que cara? Cara é o resumo dos dois, né, mano? Tipo, cara. Porque cara não existe caro. Existe caro. Então, cara... Existe caro. Meu caro. Minha cara. Então quando tu chama um cara de cara, tu tá chamando ele no feminino? Verdade. Então quando tu chama alguém de cara, tu tá chamando ele de gay? Vamos pro próximo. Esta pessoa aqui da Colúmbia, eu não sei o nome dela, deve ser... Não é a mesma mulher da Estado da Liberdade, será? Eu achei que era, tá? Eu, ó... A mulher da Estado da Liberdade é essa daí e o das notas. Eu acho que são tudo mesmo... Eu acho que ela é muito favorável. Eu acho que são tudo mesmo rolê, tá ligado? Porque, por exemplo, assim, a galera roqueira anda tudo de roqueiro, né? Essas pessoas estranhas, assim, que andam de manto e tal. Eles devem andar tudo junto, porque, pô... Aquele carinha do dinheiro, ele tem uma tiarinha maior gay de... Ah, mentira, cara. Ô, eu sei quem que é. Eu sei como que é o nome dela. É... Por que colocam ela no filme? O que tem a ver? O que tem a ver ela colocar no filme do Colúmbia? Eu não sei, eu não faço nem ideia. Fala um filme do Colúmbia aí. Ninguém sabe, né? Todo mundo vê, mas ninguém... Isso é porque ninguém dá valor pras produtoras. Por isso que eles não ganham tanto dinheiro. Esses três aqui, ó... Esses três desse meme aqui, ó... Tá ligado? Esses três desse meme aqui, ó... Cara, isso aqui é uma imagem que se resolveria muito bem com um poliamor. Se os dois entendessem assim, ó... Ele olhou pra Mina e a Mina ficou chocada. Tipo, nossa, tá olhando pra outra mulher. Se ela fosse um pouco mais evoluída, tipo, se ela tivesse um pouco mais de pensamento, ela pensaria assim... Nossa, meu namorado tá de mão dada comigo, mas ele olha pra outra também. E se ele tivesse as duas, todo mundo seria feliz? Esse é um problema. As mulheres acham que nós somos obrigados a ser monogâmicos. Tipo assim, o homem tem a necessidade de ter mais de dez mulheres. Esses dias eu tava ficando com uma mina, tá ligado? Ela pediu pra... E ela falou assim, não, agora a gente já tá na hora de namorar, né, Marcos? Eu falei assim, tá, mas tipo assim, tu tem que entender que eu tô namorando mais seis. E ela falou assim, como assim? Tu tem que namorar com mim. Eu falei, não, tu vai ter que conversar com as outras seis. Elas têm que gostar de você. Eu reuni elas numa sala. Tá ligado? Vou deixar vocês aqui durante uma hora, que vocês discutirem aí, e vocês se resolvam. Tipo, eu amo todas. Vai explosivo, meu amigo. Aconteceu de verdade. Mano, vocês não sabem de nada. Na vida real, eu tenho um arinha aqui em casa. Vou abrir a porta ali, tem 380 mulheres. Esse tiozinho aqui do Fala, que discurso, vocês nunca viram na Record de madrugada esse tiozinho? Eu já. Já? Eu não assisto TV mais. E esse cara aqui, ele sempre... A Record lá, os pastores da Record sempre pediam pra pegar um copo d'água, tá ligado? Assim, ó, pega um copo d'água agora, que a gente vai fazer uma oração, e depois eu quero que você beba esse copo d'água, que você vai ver como a sua vida vai mudar. Aí a pessoa lá, no desespero, tá ligado? Pra lá, pega... Mano, eu lembro que a minha mãe fazia isso. Minha mãe, ela servia o copinho de água. Minha mãe era desesperada, pra ver se a vida dava certo. Aí ela colocava o copinho assim, daí eu orava, daí eu tomava o copinho assim, aí minha mãe ficava assim. Putz, mudou porra nenhuma, tá ligado? Mas, cara, a Record tem muito pastor que é apresentador de televisão, tá ligado? Tá ligado que pra tu ser um apresentador da televisão aberta, tá ligado? É muito difícil, tem que se formar em jornalismo, tá ligado? Tu tem que fazer muitos anos, tem que fazer uma carreira nisso, tá ligado? Tu tem que ser realmente muito foda pra chegar ao ponto de ok. Agora eu tenho um programa na TV aberto. Aí o cara não, o cara só é um pastor. Fala assim, não, é Deus e coisarada aí. Aí, puh, programa na televisão, salvando assim o pessoal do capítulo. Mas eu não sei o nome desse cara. E só funciona na Record. É, porque a Record, o dono é o pispo, né? O pispo é de Macedo. Mas ele é gente boa. Eu ia curtir ir numa rave com ele. Esse cara aqui do Trivago, eu não sei o nome dele. Eu sempre vejo ele na... Mas, ó... A gente já foi falar o nome dele, mas... Vamos chutar o nome dele, pela cara dele. Qual que tu acha que é o nome dele, pela cara? Amin Carter. Amin Carter. Amin Carter. Amin Carter. Olha, você não tem uma cara de Amin Carter. Tu não sabe, não consegue chutar o nome pra ele? Ah, sei lá, ele tem cara de Bruno. Sei lá, Bruno, Thiago... Cara, eu acho que é Thiago, tá? Eu acho que é Lourenzo. Lourenzo? Lourenzo? Enzo. Não, Lourenzo não. Ele é muito velho pra ser Enzo. Eu acho que é Lourenzo. Eu acho que é Matias, mano. Matias. Não, Matias não. Não, Matias não. Pesquisa, pesquisei. Eduardo. Eduardo? Não. Não, Eduardo não. Tem cara de Tiago pra caralho, velho. Vamos pesquisar aqui. Qual o nome do cara da Trivago? William Melo. William! Nossa senhora, nada a ver. Nada a ver, não. O nome dele é Tiago. É, nome dele é Tiago? É isso aí. Mas ninguém sabe o nome. É a psicóloga lá do Casa de Família. Ah, esse eu não tô ligado. Esse aí, nunca viu o Casa de Família? Não, eu acho muito vergonha lheira, cara. Eu não consigo ver vergonha lheira, tá ligado? Não consegue ver? Então, como é que eu vou ver meus vídeos de boa? Pedita, vem tranquilo. Acho que é porque eu tô acostumado. Essa mulher aqui, ela é o tipo de mulher que acha que entende tudo da vida dos outros. Que ela vai lá, num programa... Ela é psicóloga. Ela foi lá, passou quatro anos, mais até. Estudou pra caralho pra se tornar psicóloga. Ela falou assim, não, agora o auge da minha vida vai ser cuidar da vida de um povo no programa de Casos de Família, tá ligado? Aí, o tema do Caso de Família é... Meu marido é gay, mas não quer assumir. E ela fala assim... A verdade é que você tem que se assumir mais. Você ama a sua mulher... Eita. Você ama a sua mulher, mas dá pra perceber que você ama como amigo. Na realidade, quem você gosta de verdade é do Roberto. Aí, ele assim, tá ligado? E todo mundo assim. Porque quando a psicóloga fala, aí tá certo, tá ligado? Todo mundo assim... Porque ser psicólogo te dá um ticket de razão eterna, tá ligado? A partir do momento, é psicólogo. Pronto, agora tu tá certo sobre tudo, tá ligado? Fala da minha vida, fala... Ó, o que eu acho é o seguinte. Que tu tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tu vai falar, vou fazer, é psicólogo. Isso tá errado. Não deveria ser assim. Não deveria ser, cara. Por isso que eu quero a extinção da profissão psicóloga. Falar assim... Ah, tu tá muito triste, tem que ir pro psicólogo. Não. O psicólogo tem que vir falar comigo pra ele também ficar triste. Como é que ele quer ajudar as pessoas a não ser triste no mundo? Como é que ele é? Porra. Porra. E o gordinho da Polishop? O gordinho da Polishop. O gordinho da Polishop, ele sempre tá... Vocês têm que ver isso aqui, cara. Olha isso aqui, esse telefone. Olha esse telefone. Dá pra ligar pra mamãe, pro vovô, pra titia, pra vovó, pro pedreiro. Mas não vou falar mal da Polishop. Polishop patrocina a minha mãe. É? Mano, Polishop é... Não, não vou falar mal da Polishop. Ninguém aqui tá falando mal da Polishop. Polishop é uma da hora. Esses dias eu comprei uma esteira elétrica que vira uma hand hover. Mas imagina, tá ligado? Tu tá lá, correndo de voo. Vamos dar o rolê, vamos. É, transforma. Tá com as piras muito longas do Transformers. Ah, mano, é que fica só o dia inteiro, eu e meu computador. Tudo que eu queria é que o meu computador chegasse e falasse assim, Maicon. E eu... Quem tá falando? Sou eu, seu CPU. Aí eu já penso, uau. Agora eu realmente tenho uma web namorada. Essa pessoa aqui que sempre aparece nos memes, vocês já viram, né? Essa é a pessoa que fica assim, ó. Nunca viu? Nossa, é muito bom. Eu não sei quem é o nome e eu não posso fazer piada porque é negro. Porque se eu falar que parece com alguém, vai ser racista. Não, mas você não tá fazendo a piada por ser negro. Isso não é racismo? Então vamos fazer piada. Vamos lá. Olha esse cabelo aí. O cara do... O cara do... Poço Ipiranga. Caso Poço Ipiranga, eu realmente não sei o nome dele. Eu acho ele até um pouco grosseiro. Não, pergunta lá do Poço Ipiranga. Não, mas eu quero saber se você sabe. Pergunta lá. Tá, mas você, senhor. O senhor sabe? Não, não sei. Pronto. Resolvido. Tá ligado? Porque, mano, se eu chegasse assim, chegasse assim, parasse no meu carro e falasse, ô, sabe onde tem um lugar aqui onde eu posso comer alguma coisa? O cara fala, lá no Poço Ipiranga. E onde eu posso, sei lá, mexer na internet, assim, lá no Poço Ipiranga. Fala outra coisa aí que dá pra fazer. Jogar bola. Jogar bola. Jogar bola, tá ligado? E esse ator aqui? Vocês conhecem esse ator, né? Faz muito tempo que eu não vejo ele, mas eu tenho certeza que a voz dele é assim. Só porque ele é negro, ele é gordão, ele fala assim, ô, velho, tá ligado, mano? A realidade, velho, é isso aí. Se ele fosse americano, como é que ele... Eu sei imitar o CJ pegando fogo. Ai, meu Deus do céu. Qual o nome do ator que fez a voz do CJ? Boa, boa. Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, pode ser. Contar que eu venho do Japão, Lázaro Ramos. Só as minhas. Com certeza, né, mano? Olha você imitar o Sidoca, quer ver? Caralho. Parece Sidoca? Eu gosto muito do Sidoca. Amo Sidoca. Sidoca não é visto uma ofensa, por favor. Não, não, o Sidoca me segue no Twitter. Às vezes ele dá uns likes. Eu sempre falo assim, ei, doca. Ele ignora, mas de boa. Uma vez tinha um cara assim, do rap, assim, que eu não vou falar o nome, tá ligado? Um cara do rap lá postou um negócio lá no Twitter, tá ligado? Aí eu concordei com ele. Ele mandou assim, para de me seguir arrombado. Mentira, ele mandou isso. Eu falei, o que é isso, cara? Ele falou assim, mano, tu só estraga a cultura e blá, blá, blá. Falei, aonde é que eu estrago a cultura? Tu fica debochando do trap nacional com um tarentinha na cara e zoando. Falei, cara, se eu estivesse debochando de verdade, eu não faria um som melhor que o teu. Caralho. Mas é assim que funciona comigo, cara. É assim, ó, chinelada na bunda, tapa nas velhas. Fogo nas crianças. É desse jeito que nós finalizamos mais um vídeo. Amanhã vai ter mais, amanhã vai ter mais, amanhã vai ter mais. Vocês gostaram do vídeo do Reviseiro Vendo na Arguileira? Eu posso fazer outros encontros também. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E como eu sempre digo, se inscreve. Espera, não funciona. Hoje eu não vou ligar pra tua mãe, porque hoje ela tá em folga.